Inspirados em ajudar o próximo, trabalhadores da luz se reúnem em todos os cantos do mundo para levar uma pitada de amor, carinho e aliviar a fome do planeta. E nesse Natal, nós do canal SOS por Gaia nos sentimos muito honrados e imensamente gratos em homenagear você. Com muito amor, admiração e respeito por todos que trabalham voluntariamente em projetos de amor, onde fazem muitos corações sorrir. Coisa mais linda! Gratidão, gurias! Agora vamos lá, Heloísa! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. E hoje eu estou aqui com a Heloísa no espaço Céu de Bem-Estar, fazendo uma ação linda, que todos os meses a Heloísa faz com lanches, através de uma ação voluntária para as pessoas carentes, né, Heloísa? Então, seja muito bem-vindo, Heloísa! O teu trabalho de voluntariado, ele toca no coração muito das pessoas e por isso hoje eu homenagio você e todos os trabalhadores da Luz, que de alguma forma estão em todos os cantos do Brasil, levando o seu amor, levando uma palavra e até mesmo levando um lanche e alguns presentinhos para as crianças nesse momento tão especial. E Heloísa, eu sei que para ti é um momento bem delicado agora no final do ano, que é muitas ações, né, e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse sobre o teu espaço, sobre essa ação que vocês fazem todos os meses. Tudo bem, pessoal. Eu, nesse momento, agradeço muito a oportunidade de poder falar isso, expor, abrir o meu coração para vocês, que o que me tocou para iniciar esse projeto é esse momento que a gente está vivendo no planeta, que é um momento de expandir a luz, né, e é de transcender as nossas limitações, os nossos medos e fazer algo além, né, fazer algo pelo próximo. Então, a gente, na verdade, eu não iniciei sozinha esse projeto, eu iniciei junto com o Alexandre e foi o que nos tocou, assim, fazer algo além de nós mesmos, né. Então, nós que vivemos na sociedade, então, ainda focados bastante no eu, né, então poder fazer além, então, para o próximo. Esse é o objetivo e também expandir agora, né, também convidar outras pessoas para poder participar. Vamos conhecer um pouquinho do espaço aqui da Heloísa e dessa ação que a gente vai fazer hoje. Alexandre, você quer falar um pouquinho sobre esse projeto para nós? Claro. Essa é a quarta edição, então, desse trabalho que nós fazemos. A gente procura levar alimento para os irmãos necessitados. E agora a gente está tendo bastante ajuda e a gente já conseguiu recrutar bastante voluntários, amigos. E o objetivo, então, é ajudar. Ajudar o próximo. E as garrafinhas de suco são embaladas, né, com muito amor. Olha, o Alexandre está aqui. Com certeza, uma a uma. A gente vai desivar elas agora. O que você está fazendo, Arthur? Cortando. O que você está cortando? Mandala. Mandala? E para quem que vai essas mandalas? Me conta. A gente vai botar nas garrafinhas para distribuir junto com os presentinhos, lembra? Ah. Para quem que vai? Pessoas carentes. E aqui já estão as garrafinhas adesivadas. O que que tocou no seu coração para fazer essa ação aqui junto com a Heloísa? Bom, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário, né, teve uma época que eu trabalhei no Centro Espírito e eu conheci a Heloísa no Projeto Patriarca, né, e aí um dia eu estava olhando no WhatsApp e vi o convite dela para fazer distribuição de lanches, né, e eu disse assim, nossa, era isso que eu queria, né, e só estava faltando a oportunidade. Então, eu vi que ali estava a oportunidade e aí eu contatei com a Heloísa e já vim na terceira vez, hoje é a quarta, né, e aí hoje estamos aqui. Que lindo. Trouxe um trabalhadorzinho também. O Arthur. O Arthur veio ajudar, né, Arthur? Uma mensagem. Com uma mensagem de amor. Que lindo. Continua assim. Deus te abençoe, viu, Arthur? É a primeira vez no projeto. Eu estou muito feliz de estar podendo ajudar, participar com o pessoal. É muito bom estar no meio de pessoas com a mesma energia com a gente, da gente, né, e eu espero poder participar mais vezes. E o que que tocou no teu coração para você estar aqui num domingo à tarde distribuindo lanches? Isso. Ah, é muito bom a gente poder ajudar, né. A gente tem, é muito bom a gente ter para poder ajudar. Então, para as pessoas que puderem também, né, estarem entrando em contato com a gente, o pessoal, eu estou amando. Eu estou achando muito bom mesmo. É um sentimento que não tem como explicar. É amor mesmo. Indescritível, né? Indescritível. Ah, que lindo. E nós temos aqui a Lu também, né, Lu? Que está ajudando. Já é a primeira vez. Para distribuir alimentos é a primeira vez. Eu já vim aqui na Heloísa algumas vezes e... Eu acredito que teve uma oportunidade boa para também mostrar para o meu filho que ele quer ajudar as pessoas, né, que ela... Para iluminar, né, a nossa vida e o que a gente tem que ajudar os outros, a nossa missão aqui na Terra. Ai, que lindo. Gratidão, gurias. E aqui está os sanduíches e as bolachinhas de Natal feitas com muito amor para serem distribuídas para os irmãos que estão na rua. Olha a delicadeza dessas bolachinhas de Natal, feitas com muito amor, muito carinho e muita dedicação. Só de olhar para elas a gente já sente o amor que foi colocado aqui. Sim, essas bolachinhas são receita da minha avó, né? Já estamos na terceira geração fazendo bolachinhas. As bolachinhas viraram símbolo do Natal em casa, né? Desde que eu era pequena, a minha avó sempre fazia essas bolachinhas para nós, coloridinhas, assim. Que é uma demonstração de amor, de carinho, né? E nós ficamos fãs. Então, no início do mês, quando a gente estava conversando sobre a próxima etapa, né? Eu pensei em fazer as bolachinhas, que é uma demonstração de amor, de carinho, de alegria. Que as crianças adoram um doce, né? E um docinho colorido, então... É um símbolo do Natal, né? Exatamente, é um símbolo de Natal. É um símbolo de Natal. E aí também tem a pigmentação. Que aí vai a energia das cores, né? Recheada de carinho. Olha só, isso aqui chama Trina, ó. Aqui tem amarelo. Então, aqui o rosa simbolizado também, um pouquinho de vermelho. E o azul. Que lindo! Ela colocou três num pacote só. Imagina a pessoa que vai receber. Isso é muito legal, emociona a gente. Porque a gente sabe que ganhar presente, ganha também o carinho daquela pessoa que colocou aí. E da família dela. Então, toda essa raiz, né? Toda essa história de colocar amor nas coisas. E a gente não sabe pra quem a gente vai dar. Só que é um outro ser humano. E é com isso que a gente se liga ao outro ser humano. Né? A mesma essência todas as nossas. Então, assim, maravilhoso trabalho. Sim. E a família ajudou também. Minha mãe, meu filho, né? Ajudaram por gente com pacotinhas, com bolachinhas. Então, trabalho em família para as outras famílias. É uma doação. É muito linda. E também, então, agora aqui eu quero mostrar que a gente conseguiu também doação para comprar alguns presentes. A gente conseguiu 110 presentes. Algumas doações que a Indira conseguiu para nós também. Quero agradecer a todas as pessoas que conseguiram doar tanto o brinquedo quanto também o dinheiro. Alguém que não pôde e nos passou o dinheiro, a gente comprou. E embalou todos eles. E também vamos distribuir hoje, então. Geralmente, no projeto que a gente participa, a gente faz a distribuição de lanches. Um sanduíche e um suco para cada pessoa que está com fome. Então, adultos, crianças que a gente encontra, que a gente oferece, que aceitam a gente dar o pão e o suco. E hoje não. E hoje a gente vai além, então, esse plus, né? Que é o biscoito e também o brinquedo, então, simbolizando o Natal. E dando amor, né? Doando amor, doando mais de nós. É isso. Gente, eu tô muito feliz. Muito emocionada, imensamente honrada de estar aqui com vocês, Heloísa Indira. E por essa ação que a gente tá fazendo hoje, através do teu espaço aqui, Heloísa. E agora há pouco a gente tava falando, né? Sobre o Papai Noel. Tem muitas pessoas que têm preconceito, né? Ah, sobre o Papai Noel. Mas se a gente for analisar o símbolo, não é o Papai Noel, mas é o símbolo que ele representa. A gente sabe e a gente tem a consciência de que é pra que nós levamos o amor e lembramos do nosso querido mestre e irmão Jesus. Através do amor do irmão Jesus, né? Do nosso querido e amado mestre, que é o nosso propósito. E é o que faz a gente levar todos os dias mensagens de carinho, mensagens de amor, trabalhar, né? E fazer tudo de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. Mas também a questão da figura do Papai Noel, que muitas pessoas têm preconceito, muitos espiritualistas também. Às vezes, olha um pouquinho, meio com o olho torto, assim, mas ok, passa. É a questão que não é só o comércio. Mas no momento que a gente fala de Papai Noel, a gente reporta pra nossa infância, né, Grias? E quando a gente reporta pra nossa infância, a gente consegue entender que nós esperamos por esse momento o ano inteiro. Muitas crianças esperam por esse momento o ano inteiro. E crianças que, às vezes, não têm uma alimentação saudável o ano todo. E que os pais não têm nem condições, às vezes, de comprar um sabonete ou um sabão pra lavar uma louça ou pra tomar um banho. Ou um caderno pra escola. Ou um caderno pra escola, né? Imagina se vai conseguir ter o dinheiro pra receber um presente. Então, o Papai Noel, ele não deixa também de ser um símbolo de amor, né, Grias? Com certeza. E eu acho que esse espírito, isso que a gente tá fazendo hoje aqui, que o teu espaço, Heloísa, tá fazendo, que promove todos os meses. E aí eu quero, gostaria que você falasse, deixasse o teu contato pra quem quiser participar desse lanche solidário todos os meses. Eu também tô emocionada. E, na verdade, não é o meu espaço, né? É o espaço Planeta Terra, que precisa que a gente faça isso. Que precisa mais disso. E que, de alguma forma, em um momento, nós que estamos aqui hoje, sentimos esse toque, né, do cosmos, da atmosfera, do nosso coração. Mas que todos nós precisamos nos movimentar pra isso. Porque quem tá ali, que não recebe, que não tem comida, que às vezes em um dia faz uma refeição, que é uma realidade bem diferente da nossa, é parte de nós também. Esse ser é um pedaço de nós. Então, todos somos um, é isso, né? E fazer, eu digo assim, não é nada mais do que a obrigação de cada um de nós. Quando a gente compreende isso, que o outro também é parte de nós, é só fazer mesmo, né? Acho que é só fazer. E levantar esse espírito de Natal por mais tempo, e não só em dezembro, que a gente consiga fazer toda vez, né? A gente faz aqui uma vez por mês, mas a gente quer fazer mais vezes. A gente quer fazer de 15 em 15 dias, ou até toda semana. Então, assim, eu convido todas as pessoas que toquem o seu coração. Se quiserem entrar em contato com o nosso grupo, a gente faz junto isso. Mas se não, pode fazer também com o seu grupo, né? Quem sabe um grupo em cada rua, em cada bairro, em cada cidade. Fazer esse movimento também. Reunir as pessoas. Eu posso juntar 5 sanduíches, o outro pode trazer 10 sanduíches, pode trazer 15 sanduíches. Cada um traz um pouquinho, junta tudo e a gente leva pras pessoas. Aí são pessoas que a gente vai estar também alegrando, talvez, né? O dia daquela pessoa. E é sem palavras, assim, né? Pra dizer o que o nosso coração é tocado quando a gente percebe a alegria daquela pessoa quando recebe aquele alimento. Mais ou menos por aí. É isso que é o Natal. Somos todos irmãos, né? E quando a gente tem essa oportunidade de levar o nosso amor, de levar o nosso tempo, né? Um olhar de carinho, um carinho de estar colando as mandalinhas, as derrapas. A pessoa não vai só tomar o suco, vai receber uma mensagem. E é uma mensagem de amor, né? Não é só uma mensagem visual. Então, isso é muito importante. Quando a gente tem essa oportunidade de se doar, as pessoas às vezes não dão importância, mas nós sentimos, pra nós, isso é muito importante. Não é só pra quem tá recebendo, né? A gente sente esse retorno. A gente não faz com interesse. A gente faz pelo amor, né? E o amor, ele é muito gratificante, né? E poder passar isso também. Eu movimentei minha família, eles ajudaram, né? Assim, a tua família também ajudou. A da Michelle, né? Todo esse movimento. E porque nós somos todos um e a gente tem que chegar nesse entendimento, né? De que ajudando uma pessoa, duas, três, nós estamos nos ajudando. Quando a gente faz, quando a gente tá fazendo. Sabe que eu me acordo uma vez, na Páscoa, agora não é nem no Natal, mas uma vez eu e a minha mãe, nós fizemos 64 bolachinhas também, que nem essa, só que era pra Páscoa, pras crianças da Pai. E naquele momento que a gente tava fazendo as bolachinhas, nós estávamos sentindo amor, sentindo amor, sentindo amor. E só lembrando de como aquelas crianças iam receber esse carinho, né? Então, esse momento, pra nós, é muito gratificante. Gente, eu quero agradecer imensamente, de coração, pelo trabalho que vocês fazem. Quero agradecer também pelo espaço. Porque tem esse espaço aqui também, né? Que tu tá nos proporcionando, assim. Que é a gente convidar mais pessoas, sabe? Tocar mais corações, né? Exatamente, né? Porque esse coração também foi tocado. E é um coração que toca outros, né? Então, a gente se uniu. Os nossos também foram tocados. E essa energia de 2019, final de 2019, de dezembro, e essa energia que tá empurrando pra gente 2020. Então, eu amo trabalhar com energia. Eu amo passar as minhas mensagens. E todos sabem que eu sou direcionada, né? Toda vez que eu vou fazer um vídeo, toda vez que eu vou passar uma mensagem, não é uma simples mensagem. Tem todo um contexto ali pra eu passar essa mensagem pra você. Eu sou só uma porta, gente. Quando eu digo assim, ó. Eu sou os seus ouvidos e eu sou a sua voz. E as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou simples e eu sou de coração. E o que a gente faz aqui no canal e em todos os canais de todos os trabalhadores da luz, todos têm muito amor. O amor, como eu sempre digo, o amor, ele alicerça as nossas vidas. Através da luz nós somos guiadas e ficamos com o coração em paz. Porque quando a gente descobre o que a gente veio fazer nesse planeta, a nossa vida muda. Vocês querem falar mais alguma coisa, gurias? Só agradecer. Ah, agradecer. pela oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão a todos que estão assistindo. Então, como a Heloísa falou, se vocês quiserem participar dessa ação com a Heloísa, os contatos da Heloísa vai estar na descrição do vídeo. Tá aparecendo aqui agora também. Independente de ser no espaço da Heloísa, como a Heloísa falou, pode ser em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em qualquer cidade. Se cada um pegar cinco sanduíches daqui, cinco sanduíches dali, suco, a Heloísa chega a organizar as garrafinhas, os sucos nas garrafinhas. Mas você não precisa ter as garrafinhas que nem a Heloísa tem. Você pode pegar garrafas pet grande, pode distribuir, enfim, usar a criatividade e a imaginação e fazer o que toca no seu coração. No ventre de Maria Lagerou, não apenas um menino, mas um ser tão iluminado, vivo, ressoando em nossos corações. Não tem idade, não tem gênero nem raça. Apenas o amor, que alicerça as nossas vidas com compaixão ao próximo. E assim, seguimos com paz no coração. Que o amor, o perdão, a união e a compaixão estejam presentes todos os dias de nossas vidas. Desejamos a todos um lindo e abençoado Natal. Gente, gratidão, gratidão, gratidão por tudo. Um Feliz Natal a todos vocês que são tocados e que fazem do nosso planeta um planeta melhor. Então, vamos desejar um Feliz Natal para todos? Feliz Natal! Gratidão por estar juntos com vocês. Namastê. A porta-tarefa está demais hoje. Coisa mais linda! Gratidão, gurias. Agora vamos lá, Heloísa. De onde é o amor, de onde mais é essa. Pode ser. De onde é o amor, de onde mais é o amor, de onde mais é o amor. Galamari. cloud. Conclusão. De onde é o amor. A porta-tarefa está aqui hoje. E filed por estar longe. Então, vamos lá, Heloísa. Tchau. Obrigado.